Olha só o que aconteceu na cidade de Manhumirim, uma ocorrência especial e emocionante para os profissionais do SAMU que estavam de plantão. Uma equipe atendeu uma gestante. A mulher já estava entrando em trabalho de parto, sendo necessário realizar os procedimentos para o nascimento. Tudo foi feito com muito cuidado e profissionalismo. Em seguida, a mãe e o recém-nascido foram levados para o Hospital César Leite, em Manhuaçu. Eles passam bem. O menino que nasceu se chama Gustavo.